Nem todo amor que houver, que a terra inteira der, será maior que o meu. Nem mesmo maior bem, que alguém deseja alguém, será melhor que o meu. Milhões de corações e vento de ilusões, não sonham mais que o meu, eu amo tanto enfim, que às vezes sinto em mim, que todo o amor do mundo é meu. É este amor, que igual não há de achar, é este amor, que venho aqui deixar, humildemente a teus pés, sem saber o que afinal tu és. 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 Obrigado.